A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo Somente Escuta. Bom dia a todos. Hoje estamos aqui para realizar a primeira rodada do evento Talks Responde. O tema é DIRF 2023. Então, vou deixar alguns recadinhos antes de iniciar. Como sempre, o evento Talks Responde é um evento gravado. Então, vamos começar a gravar para vocês poderem também compartilhar e depois assistir, se for o caso. Se o meu áudio estiver falhando alguma coisa, vocês podem mandar no chat. A documentação, tanto que a linha de produto do módulo RH e do módulo fiscal que irão apresentar, já está aqui na ferramenta. Naquela abinha documentos, vocês podem baixar. A gente já testou, está funcionando. Então, se alguém tiver algum problema, avisa. Mas pode ser também, tem que dar uma olhadinha na configuração da máquina, tá bom? O microfone de vocês vai permanecer fechado, só dos apresentadores. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir mandando aqui. Na aba também tem ali perguntas. Vocês já podem ir mandando, se for surgindo as dúvidas durante a apresentação. Que a gente já tem uma equipe ali para responder, tá? Se caso a gente não ir respondendo, não se preocupe que no final a gente reservou um tempinho para poder estar respondendo, tá? E aquelas dúvidas que são mais conceituais, assim, que são mais cenário, a gente até pede para abrir um ticket para ser analisado melhor, tá bom? Então, vamos iniciar. Hoje, eu vou fazer um pouquinho diferente com vocês, tá? Da consultoria, a gente sempre costuma trazer apresentação em PPT também. Mas como alguns já devem conhecer aqui, porque o pessoal do cliente Proteus sempre está acostumado a fazer evento com a gente. Então, a gente está agora, como a gente tem já um espaço que a gente cuida, que é o espaço legislação. Onde a gente coloca bastante informações de legislação lá, a gente constrói páginas, né? Com bastante conteúdo. Então, a gente está trazendo para vocês as nossas apresentações através da página, tá? Dispensando um pouquinho do material, até porque depois, se vocês precisarem consultar alguma coisa, é só vocês acessarem a página do espaço, tá? Para quem não conhece, como que eu chego nessa página? Através do TOTS.com, tá? No TOTS.com, do lado direito, tem um botão Já Sou Cliente, coloca ali Já Sou Cliente, tem ali espaço legislação. Não é uma área logada, vocês não precisam de login, tá? É uma página totalmente aberta, onde vocês podem consultar. Então, aqui, vocês sempre vão encontrar as coisas que são ali a legislação do momento, né? A gente divulga também os nossos eventos Responde aqui, tá? Eu sei que as linhas de produto ali mandam também para vocês por e-mail, mas vocês podem ter o hábito, quem sabe, de ficar ali acessando a nossa página e ficar por dentro dos eventos que a gente tem, tá? A gente tem eventos não só da DIRF, a gente tem eventos que são também voltados para o público de RH, tá? E também para o fiscal. Então, agora, em março, a gente vai ter evento de social, a questão do imposto de renda, que envolve um pouquinho do tema também de DIRF, né? A gente tem REINF, tá? A gente vai ter social também de processo trabalhista, tá? Em abril. Então, depois vocês acessam a página, vê com calma, né? Todos os eventos que a gente tem, a gente costuma colocar sempre o primeiro semestre já aqui dos eventos que a gente vai ter, tá bom? Aí vocês se inscrevem para participar. Então, voltando um pouquinho. Aqui a gente sempre deixa as quatro principais obrigações do momento, tá? Então, hoje a gente tem bastante tema, né? Que está tanto para o RH como para o fiscal. E a gente vai falar hoje da DIRF. Então, entrando na página da DIRF, que acredito que não é novo para ninguém, né, gente? A gente já vem aí entregando a DIRF, mas eu acredito que aí estamos com os dedos cruzados, torcendo para isso acabar logo, né? Então, o que a gente vai falar aqui da DIRF? O objetivo dela, né? Que nada mais é do que é uma obrigação, uma das obrigações estipuladas aí pela Receita Federal. E é uma obrigação que o quê? Ela tem o objetivo de evitar sonegação fiscal de imposto, né? Então, a DIRF, ela é declarada para a Receita Federal, junto com outras obrigações, tá? De outros departamentos, para o quê? Fazer aquele cruzamento para saber se o quê? Realmente, o que... Vamos falar um pouquinho do RH, né? Aquilo que o funcionário recebe é aquilo que ele declara, né? Se as informações estão corretas, né? Se na hora que a empresa faz a declaração ali, a entrega da DIRF, que declara os rendimentos dos funcionários e as retenções, depois o funcionário, a pessoa física, faz a sua declaração de imposto de renda. Se as informações o quê? Confirma, né? Às vezes a gente escuta aí as pessoas falando que caiu na malha fina, é porque as informações foram cruzadas no banco de dados da Receita, né? E a Receita investe bastante nisso para fazer um cruzamento e ver se as informações são reais, né? Por isso que aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, ah, caiu na malha fina. É porque alguma coisa que foi declarada ou pela empresa não está batendo com o da pessoa física ou vice-versa, tá? Desde 2020, a instrução normativa que a Receita disponibilizou, ela já foi uma que o quê? Ela já vai valer para os próximos anos, tá? Antes a gente tinha sempre uma por ano, né? Que talvez, às vezes, nem trazia nem muita mudança, né? Mas a Receita, todo ano, ela publicava. Como essa questão que já vem sobre substituição, as coisas que vêm ocorrendo, no ano de 2020, a Receita já foi lá e publicou uma única, né? Onde que ali menciona o quê? Essas questões, né? De quem está obrigado a declarar, o que tem que ser declarado, tudo certinho, e aí ela já não tem fim, né? Ela menciona que pode ser utilizada para os próximos anos. No ano de 2022, até saiu uma instrução normativa, tá? Que não está nem aqui, mas é a 27.3, ela foi publicada em março. Ela não traz coisas relevantes sobre a DIRF. A única coisa, ela trouxe mudanças em outras obrigações, que antes eram feitas entregas em papel, e aí a Receita veio falando que tem que ser entregue por meio digital, tá bom? Então, não mudou nada. A gente vem desde 2020 com a DIRF da mesma forma, né? Na questão de quem... O objetivo dela, quem tem que apresentar e assim por diante, tá bom? Então, quem é obrigado a apresentar a DIRF? Então, todas aquelas pessoas, desde que sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas, que fizeram algum tipo de pagamento, tá? E esse pagamento teve retenção de imposto de renda. Desde que seja pelo menos em um mês durante o ano-calendário, se teve, a pessoa tem que fazer a entrega da DIRF, tá? Então, naquela instrução normativa, ele traz, falando que o quê? Aqueles estabelecimentos que são, né? Que tem matriz, que a pessoa jurídica precisa fazer, pessoas jurídicas desde direitos públicos também precisa declarar a DIRF, se tiver filiais, representações jurídicas no exterior também precisa fazer, as empresas individuais, tá? Organizações sindicais e assim por diante, tá bom? Então, mesmo que a gente tenha algumas pessoas jurídicas ou físicas que não teve retenção, também precisa fazer declaração, tá? E na Iene vem, então assim, candidatos a cargos eletivos, mesmo que não teve retenção, precisa fazer a entrega da DIRF, tá? Tem a questão de aluguéis, tem a questão de comissão, então a Iene, ela traz isso, tá? Que é o que eu falei para vocês, não mudou nada, tá? E a gente deixa aqui uma lista, eu não vou ler um por um para vocês, tá? Mas se caso alguém tiver dúvida de realmente se aquela empresa que eu trabalho, aquela empresa que tem um outro CNPJ, precisa entregar e se tem alguma dúvida, aqui está tudo listadinho, bonitinho, vocês podem olhar com calma, tá bom? Falando sobre o prazo de entrega, né? Então, o prazo de entrega, como já costuma ser, é sempre no mês de fevereiro e sempre no último dia. Então, esse ano, vai ser no dia 28 de fevereiro, tá? A gente tem até o quê? As 23 horas e 59 minutos para fazer essa entrega. Importante não deixar para a última hora. Para quem não abaixou o programa, já está disponível no site da Receita, já deixei aqui para vocês também, para quem não baixou e queira baixar, tá? Pode fazer o download e baixar na máquina, tá bom? A mesma coisa, se precisa retificar anos anteriores, também é tudo no mesmo site, está aqui também, tá bom? Então, precisamos entregar a dívida até dia 28, tá? Tem alguns casos específicos que eles falam que o quê? São casos especiais. Então, se a empresa teve uma extinção, né? Liquidação, ela ou fez uma fusão, cisão, durante esse ano de 2023 que iniciou agora, a DIF tem que ser entregue, tá? Só que ela tem que ser entregue até 31 de janeiro. Então, se no decorrer desse mês aqui de janeiro que nós estamos, essas empresas teve algum tipo de movimentação, precisamos entregar a DIRF até 31 do 3, tá? Isso se ela estiver dentro do quê? Decorrente de extinção, liquidação ou uma cisão, dentro desse ano-calendário, a gente precisa fazer essa entrega, tá? A gente tem a questão também de quem sai definitivamente do Brasil, né? Faz aquele encerramento do espólito, também precisa fazer a DIRF, tá bom, gente? Então, deixei aqui também, tá? Então, saída do Brasil tem até a data da saída para fazer, tá? E em caso de saída temporária, precisa fazer até 30 dias da data que saiu, tá bom? Então, tem que declarar os 12 meses certinho, tá bom? Isso aqui, às vezes, fica um pouco de dúvida, mas está tudo aqui bem explicadinho, só lê na íntegra que dá para entender, tá? Milena. Oi? Tem alguns participantes falando que não estão ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Você me escuta, Joyce? Eu te ouço. Então, provavelmente... Ah, então pode ser alguma coisa. Tá vendo? A Evelyn escuta, a Juliana escuta. Então, deve ser alguma coisa. Isso, pode ser alguma coisa. Ó, tem bastante gente respondendo aqui que está escutando, é normal. Ah, então tá bom. Então, pode ser configuração da máquina deles, tá bom? Beleza. É uma pena. Tenta, não sei, reiniciar, mas vai ficar gravado. Depois dá para pegar desde o começo. É uma pena. Então, voltando, né? Como deve entregar a DIRF? Para quem é a primeira vez que está fazendo esse tipo de entrega, né? Que já está aí chegando no final. Não é nada complicado, como a gente próprio escreveu aqui, né? Então, é através daquele programa que a gente... Que eu já mostrei para vocês o link onde fazer o download, tá? Que é o PGD. Então, o sistema vai ajudar vocês, né? O facilitador. Então, o sistema ajuda vocês. Depois o pessoal vai estar falando um pouquinho disso. E vocês sobem ali para o programa da DIRF, né? O PGD está para fazer a entrega. Lembrando que precisa de certificado digital, tá? Para poder validar o arquivo e enviar. As únicas empresas que não usam, né? É o regime de empresa simples nacional. Não precisa de certificado digital. As demais, independente, né? Dali da opção de faturamento. Enfim, precisa de certificado digital, tá? O que deve ser informado na DIRF, né? Então, a DIRF, a gente tem que informar todos os rendimentos pagos. Para pessoas físicas que são domiciliadas aqui no Brasil, tá? Independente se tiver, né? Inclusive, é que elas são isentas e não tributadas, tá? Seguindo a legislação específicas. Se a gente tiver imposto de renda na fonte e outras tributações que sejam também retidas, precisa ser declaradas, tá? Pagamento, crédito, entrega, tudo isso precisa estar dentro da DIRF. Quando a gente também fala de remessos ao exterior, tá? E aí, falando do RH, os pagamentos que são realizados de assistência à saúde, médico, odontológica, precisa ser declaradas na DIRF também, tá? E aí, também, precisa, se tiver essas questões de previdência privada, todos os benefícios que são concedidos pela empresa, isso precisa ser declarado na DIRF, tá bom? A DIRF costuma ser entregue pelo financeiro, muitas das vezes, aí depende muito do processo interno, né? Da empresa, mas eu sei que tem empresas que o RH faz aquela parte, depois gera o arquivo, manda para o fiscal, o fiscal unifica tudo e manda. Ou pode acontecer o inverso, alguém tem que mandar, né? Depois que a gente manda isso ali pelo programa, tem como a gente acompanhar para ver se isso foi processado, se foi aceito, se foi rejeitado, se precisa retificar alguma coisa, ou se ela teve, se a declaração foi cancelada, tá? Isso dá para acompanhar, né? E é importante que acompanhe para não ter nenhum problema, porque a gente sabe que DIRF tem multa. E aí, o que a gente costuma fazer depois que entrega a DIRF, né? Então, a gente precisa entregar também, como eu já falei lá no começo, a pessoa física ou autônomo, enfim, aquele que é aluguel, precisa declarar isso na sua declaração de imposto de renda, né? Então, é obrigação da empresa, depois fornecer para os trabalhadores, para aquele que ela fez qualquer tipo de pagamento, o informe de rendimento, tá? Faz muito tempo, acho que já até me perdi, desde quando não é modificado, acho que desde 2015, desde que não altera a tabela do imposto de renda, nem esse valor, né? Aqueles que receberam no ano anterior igual ou superior ou acima, né? De 28, 559, 70, precisa declarar a DIRF. E aí, precisa também fazer a questão do imposto de renda. Então, a empresa precisa entregar. Eu sempre faço um alerta, por quê? A gente sabe que, às vezes, o funcionário, ele presta algum tipo de serviço, né? Fora, tudo. E aí, mesmo que ele não atinja, eu acho importante disponibilizar. Porque a gente não consegue saber, né? Muitas das vezes, se o funcionário faz um serviço de autônomo, às vezes, ele informa para a empresa se ele teve uma retenção, que aí cai na questão de múltiplos vínculos, mas nem sempre. Ou, às vezes, também ele chega a ser um dependente, né? Da esposa ou vice-versa. Então, eu acho bom sempre entregar. A gente não reter nenhuma informação, né? Porque aí, a questão da declaração de pessoa física é aí a particularidade de cada um. Então, eu acho legal entregar, né? Não esperar só o funcionário pedir. Porque aí, ele pode fazer a declaração dele, né? Ele pode juntar as fontes pagadoras, ele pode colocar ele como dependente de outra pessoa. Então, precisa, depois da entrega da DIRF, fornecer o informe de rendimento para os colaboradores. Falando um pouquinho de layout, né? A gente não teve alterações significativas, a gente teve mudanças de campo, tá? E a consultoria tem, já de praxe, sempre fazer a conversão do layout, né? Em Excel. Olhar, realmente, se a gente teve mudança de campo, o que a gente teve de diferente na DIRF, tá? Então, se vocês tiverem interesse de ver o layout, ele está disponível aqui para download, vocês podem abaixar, tá? E ficar à vontade. Falando sobre a multa. Então, a gente tem que se atentar aí aos prazos, né? Que é 28. DIRF é uma obrigação que ela não é estendida, né? Nunca, igual esse social, essas coisas que acontece, né? De estender o prazo, não. Então, a DIRF sempre é na última sexta-feira do mês, né? E a gente sabe que fevereiro sempre é um mês curto, e ainda a gente tem carnaval aí no meio, e aí fica mais curto ainda para o RH. Então, se atentem às datas, tá? Porque a DIRF, ela é passivo de multa. Então, a multa chega de ser 2% ao mês, dependendo de quando você entrega, se limitando até 20%, tá? Então, também num valor mínimo de 200 a 500 reais. quando a gente fala também de simples nacional. E aí, também tem a questão do quê? Do funcionário, né? Então, se a gente deixa de fazer essa entrega, e se o funcionário também deixa de fazer a declaração dele física, pode causar até irregularidade no CPF. Então, é bom ficar atento. E aí, eu falei sobre DIRF, né? Que não mudou nada, é uma coisa que a gente já vem aí, que a gente sabe que vai ter mudanças, né? Então, desde 2018, com a entrada aí do projeto do E-Social, a Receita vem unificando as informações das entregas, que é uma coisa boa se a gente for olhar, e a gente tem quantas obrigações, né? Não dá nem para contar nos dedos. Então, a gente, desde 2018, vem essa unificação de informações. Então, a gente já teve obrigações que foram substituídas, que é, a gente teve a carteira, que agora é carteira digital, a gente teve o Caged, que a gente não precisa mais mandar, já é feito pelo E-Social a admissão. A gente tem várias obrigaçõezinhas aí, que já está, o quê? Saindo, né? Então, aqui a gente tem o FGTS digital, que é uma coisa que a gente também torce aí para acontecer o mais rápido, porque mesmo entrando o E-Social, a gente ainda continua fazendo tanto E-Social, tanto a Cefip ali para conseguir fechar uma folha, né? Mas a gente sabe que isso tudo vem caminhando para o quê? Para virar uma só. E a DIRF, como a gente já vem falando em anos anteriores, ela vai ser substituída e a gente sabe que agora, cruzamos os dedos, já está a caminho. Então, a gente teve a instrução normativa, que saiu ano passado. Essa instrução, ela já dispensa as empresas, pessoas físicas ou jurídicas, a apresentar a declaração de imposto de renda, dos fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2024. Então, ela já fala que lá em 2025, nós não teremos mais DIRF, né? Que coisa boa. Então, a gente entrega agora, né? Em 2023, referente a 2022, e 2024, a gente faz a entrega de 2023. Pelo que a gente sabe, vai ser um pouco diferente já o ano que vem. Por quê? Porque agora, em março, a gente já tem a questão do IR, né? Indo pela DCTF Web. Então, por isso que eu mostrei para vocês, nós vamos ter evento em março, para falar sobre a questão do IR, né? Porque aí a gente já tem no layout simplificado, ali na versão 1.1, a gente já tem os eventos que estão contemplando a questão do IR, né? Então, a gente já começa a entregar o IR pela DCTF. Só que esse layout simplificado, a Receita até deixou uma questão de um lembrete, que até eu coloquei aqui para vocês, que esse layout, ele ainda não substitui a DIRF, tá? Para 2025. Ainda vai ter que fazer algum ajuste nele. Então, esse layout, ele já vem a questão de IR, que a gente já começa a entregar agora. Só que, para substituir a DIRF, a gente ainda vai ter ali alguns ajustes, tá bom? A gente sabe que o REINF também, né? Que é o Bloco 40, também vai vir informações, tá? Ele vai andar junto com o E-Social, para a gente conseguir fazer essa substituição. Acho que os outros anos a gente não tinha uma data, né? Então, hoje, pelo menos, a gente tem uma data. E a gente vê aí, junto com a TOTS, a gente participa junto com o governo, né? Das mudanças que vão ocorrendo, até para conseguir ter uma visão de tudo o que vem acontecendo, para ajudar as linhas de produto a colocar isso dentro do sistema, né? Para a gente poder fornecer isso para os clientes. Então, a gente vem ali, junto com a Receita, em reunião, tudo. E isso é um projeto que conseguiu sair do papel. A gente sabe que a pandemia atrasou muita coisa, mas agora a gente já está vendo uma luz no fim do túnel, né? Então, vai ser mais uma obrigação aí que a gente vai fazer mensal, né? Vai deixar de ser anual. A gente vai fazer nossas entregas mensal, para não precisar depois, né? No mês de fevereiro, juntar todas as informações e enviar para a Receita, né? Aqui, a questão dos eventos, tá? Dentro da página da DIRF, eu também já deixei aqui para vocês o link, porque a gente tem uma segunda... um segundo responde, tá? Porque hoje, ainda é dia 26, muitas empresas nem começaram a mexer na DIRF ainda e acaba deixando para fazer esse fevereiro. Quando vai fazer, acaba surgindo mais dúvidas. Então, a gente faz um segundo responde para vocês trazerem, né? Se for o caso de mais dúvidas, tudo, para a gente sanar, tá bom? Então, para quem quiser se inscrever, é só clicar aqui que direciona vocês para o evento que vai ocorrer em fevereiro, tá? Informações sobre o produto, tá? Então, deixei aqui a página do Proteus, que é da questão de folha, tá? Tem as informações da DIRF, então, vocês podem entrar aqui. Também eles fizeram uns videozinhos para ajudar vocês aí na questão de configuração, mas aí a Joyce vai falar um pouquinho para vocês daqui a pouquinho, tá? E aqui embaixo, gente, deixei os posts relacionados à DIRF. Então, a gente já deixou de uma forma centralizada tanto a questão do layout, a questão do programa também que eu disponibilizei para vocês, tá? E aqui também, como alguns já devem saber, a Receita, ela monta perguntas e respostas para facilitar o usuário a fazer sua entrega, tá? Porque às vezes surge bastante dúvida também. Então, aqui tem também para vocês, porque às vezes a gente fica procurando lá e nunca acha, né? Já deixei aqui também de uma forma que fica mais fácil para vocês baixarem, tá vendo? E aí tem aqui as perguntas e respostas de 2023. Pelo que eu leio, não mudou muito, tá? É mais ou menos o que já vinha os anos passados, tá? Então, eles falam um pouquinho da Receita e aqui eles falam tudo o que a gente falou aqui também, o que é a DIRF, né? Quem tem que declarar, quais são os destaques, né? Então, tem essas questões de júri de mora recebido por atraso na remuneração. Então, eles explicam, né? Como que isso tem que ser feito. Então, tem parecer deles aqui. Tem também, quando é recurso, tem a lei que eles estão se embasando, tá? Então, se a empresa de vocês teve alguma coisa... Aqui, como a única coisa de destaque, eles trouxeram essas questões, tanto de previdência como a questão de juros, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, só olhar aqui também, tá? Aí eles trazem mais questão de prazo de entrega, quem precisa declarar, quando precisa sair, tudo que está um pouquinho lá na página também tem aqui, tá bom? Então, aí vocês podem olhar também com calma se vocês quiserem. Ajuda bastante. e também para quem está fazendo a primeira vez é bem importante, tá? O que eu tinha, sim, para falar mais com vocês era isso. A gente sempre fala, né? A consultoria fala da parte conceitual da lei, né? E aí a gente passa para as linhas para elas mostrarem para vocês isso mais sobre a questão de parametrização do sistema. Então, o meu microfone agora vai permanecer mudo. Eu vou passar para a Joyce, tá? Que ela é do GP do Proteus. E ela vai falar um pouquinho com vocês. Então, só um minutinho. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Vocês veem minha tela? Sim. Então, vamos lá. Bom, eu vou começar a apresentação aqui da DIRF referente ao GPE, tá bom? Bom, qual vai ser a nossa agenda? Revisão dos dados para a DIRF. Então, toda a parametrização que vocês precisam fazer antes de iniciar o processo da DIRF, né? A geração dos dados, que é quando você gera as informações ainda dentro do Proteus para a conferência. A conferência dos valores que foram gerados dentro do Proteus. A geração do arquivo magnético para a importação no PGD. As nossas melhorias implementadas para a DIRF de 2023. E os nossos links de consulta. Bom, revisão dos dados da DIRF. Sempre que a gente vai gerar DIRF, a gente precisa, obrigatoriamente, configurar as verbas que vão ser geradas na DIRF. Então, nós temos um link de sugestão de incidência. Lembrando que ele apenas é sugestão. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem consultar o jurídico de vocês para verificar qual é a sugestão, qual é a incidência correta para a DIRF. Então, vamos lá. A partir do momento que você tem um pagamento para o seu funcionário e ele já está no acumulado do funcionário, você tem que configurar essas verbas. Então, por exemplo, uma verba de salário, ela tem incidência para IR? Para a DIRF, ela vai ter incidência A. Uma verba de desconto de INSS. No Proteus, ela tem incidência B para a DIRF. Então, é importante vocês fazerem essa revisão no cadastro de vocês. Uma vez configurado, não é necessário fazer essa revisão todo ano, configurar todo ano a mesma verba. Vocês vão precisar revisar se por algum motivo mudou a incidência de IR ou algo do tipo. Aí vocês também vão ter que alterar a incidência da DIRF. Caso vocês tenham criado novas verbas que precisam ser declaradas na DIRF, vocês também têm que parametrizar essas verbas para que ela seja carregada para manutenção de arquivo e assim, consequentemente, no arquivo magnético. Verbas de abono pecuniário. A gente tem bastante cenário onde o funcionário teve férias com abono, abono pecuniário, e quando estamos conferindo a DIRF, está dando uma diferença de valores entre rendimentos tributáveis e abono pecuniário. Geralmente, isso ocorre porque as verbas de abono pecuniário não estão com a incidência correta. Então, no Proteus, as verbas de abono pecuniário têm incidência zero para a DIRF. Então, vocês estão conferindo, estão verificando que o valor de abono pecuniário está um valor diferente do que, de fato, foi pago para o funcionário. Validem as verbas de abono pecuniário, vejam se as incidências estão certas, que no Proteus a incidência é zero para o abono. Nós temos uma documentação aqui também que a gente deixou, quando há essa diferença de valores entre o que foi pago e o que está em manutenção de arquivo para vocês revisarem ela, qual é a incidência. Lembrando que no ano passado, nós tivemos, ano passado, ano retrasado, eu acho que foi ano passado, tivemos uma alteração em relação a um terço de abono pecuniário, que agora tem um entendimento que tem a incidência de R. Então, se vocês fizeram essa manutenção na verba de abono pecuniário de vocês, vocês também vão ter que verificar a incidência, revisar a incidência da DIRF para essa verba, para que seja enviada de forma correta. Bom, nós temos dois mnemônicos para DIRF, que é o P-L-L-I-M-DIRF e o P-L-L-I-M-O-L-T, que são esses mnemônicos. Esses mnemônicos, eles servem para vocês informarem a partir de que valor vocês querem que seja levado a rendimentos tributáveis para o arquivo magnético. Então, o primeiro mnemônico, que é o P-L-L-I-M-DIRF, ele é para funcionários, para rendimentos tributáveis, assalariado. Então, a partir do momento que você informa este valor, qualquer valor no mnemônico, para o arquivo magnético, o sistema só vai carregar funcionários que tiveram rendimentos tributáveis a partir do valor informado. Lembrando que, independente do valor informado no mnemônico, se o funcionário teve qualquer valor de desconto de R durante o ano, mesmo que seja um valor de rendimento tributável menor que o informado no mnemônico, ele vai ser informado no arquivo magnético. E uma outra informação também importante, que é, independente do preenchimento do arquivo magnético, independente dos valores de rendimentos tributáveis, no ano de 2022, a partir do momento que você gera a DIRF, os valores vão ser carregados para a rotina de manutenção de arquivo e é possível gerar o informe de rendimento. Então, para carregar os valores para a rotina de manutenção de arquivo, que é onde ficam os nossos dados referentes à DIRF no GPE, e para gerar o informe de rendimento, o mnemônico, esses dois mnemônicos, não tem impacto nenhum. É só para a geração do arquivo magnético mesmo. E o mnemônico P-Underline-VLL-IM-ALT, define o valor mínimo de rendimentos considerados para a geração de arquivo da DIRF, referente aos rendimentos sem vínculo empregadício, de alugueses e royalties. Então, a partir do momento que você também preenche esse mnemônico, só vai ser enviado no arquivo magnético os rendimentos de acordo, a partir do valor que você preencheu. E conforme até o que a Milena falou, é interessante enviar todos os valores, independente de ser um valor abaixo do que a receita determina, por conta dos outros vínculos do funcionário, por conta dos outros rendimentos do funcionário e tudo mais. Temos o mnemônico, mas deixamos a critério do cliente preenchê-lo ou não. Mas conforme a Milena falou, o interessante é enviar todos os dados. Deixamos a nossa documentação também da usabilidade do mnemônico, de como ele deve ser preenchido. E só relembrando que ele não tem impacto na geração de um informe ou dos dados na rotina de manutenção de arquivo. Previdência complementar. Bom, a gente tem alguns cenários onde vocês lançam manualmente, fazem alguma geração de previdência complementar diretamente na folha, mas não fazem a parametrização por trás dessa previdência. Então, para gerar os valores da previdência complementar dos funcionários automaticamente para a DIRF, tem que existir os cadastros relacionados à previdência. Então, no caso, vocês têm que cadastrar na tabela S073, que é da nossa rotina manutenção de tabelas, os dados referentes ao fornecedor da previdência complementar. Então, a mesma verba que você lançou na folha de desconto do seu funcionário tem que estar relacionada na tabela S073 da rotina manutenção de tabela. É onde você vai cadastrar fornecedor, CNPJ, essas informações que vão para a DIRF. Também é necessário o vínculo do funcionário com o cadastro da previdência complementar. Então, no cadastro de benefícios, lá na rotina de benefícios, tem a opção previdência complementar manutenção. Então, lá vocês vão fazer o relacionamento do seu funcionário que teve o desconto com o cadastro da previdência complementar. E, além de todos esses cadastros, também tem que existir a verba no acumulado do funcionário. Então, existindo a verba de desconto de previdência do complementar no acumulado do funcionário, existindo o relacionamento com o funcionário e o cadastro do fornecedor, quando você gerar a DIRF, vai ser gerado automaticamente. Não tem nenhum problema se no decorrer de 2022 vocês só lançaram diretamente da folha do funcionário e não fizeram esses cadastros. Vocês podem fazer esses cadastros agora, esses cadastros de fornecedor e relacionar o funcionário, desde que seja com a mesma verba que foi descontada em folha. Por quê? Quando vocês gerarem a DIRF, a DIRF vai levar esses cadastros, esses valores descontados de forma automaticamente. Então, não tem nenhum problema se vocês só lançaram na folha. Podem fazer o cadastro todos os outros relacionamentos agora, que na geração da DIRF o sistema vai carregar. Deixei também a nossa documentação de como fazer todo esse relacionamento da previdência complementar com o fornecedor ou funcionário para que seja carregada corretamente para a DIRF. E lembrando que no Proteus a incidência para a DIRF de previdência complementar é a incidência M, tá? A geração dos dados da DIRF para a nossa rotina de manutenção de arquivo. Bom, antes mesmo de, após fazer toda a configuração das verbas, verificar se estão todas corretas, previdência complementar, está tudo parametrizado, quando vocês vão fazer a geração dos dados da DIRF, é importante executar o diagnóstico de base. Por quê? Executando o diagnóstico de base e tiver qualquer inconsistência que impacte na DIRF, o diagnóstico de base vai mostrar. Quais são as validações que ele faz? Ele avalia o acumulado do funcionário, que é a nossa tabela SRD, porque para a DIRF, o sistema vai buscar os dados em relação à folha de pagamento do acumulado do funcionário. Ele avalia o cadastro de verbas também, por exemplo, uma verba que tem incidência de IR, mas não está parametrizada para a DIRF. gerando o diagnóstico de base, vai ser gerado no log essa verba, qual é o código dela, e informando que ela está com incidência para o IR, mas não está parametrizada para a DIRF. Então, dessa forma, ela não vai para a DIRF. Então, é importante fazer essa validação. Avalia também as inconsistências do plano de saúde. Por quê? Para a DIRF, referente ao plano de saúde, a gente tem que levar, além do desconto do funcionário, levar as informações dos dependentes, no caso, do fornecedor de plano de saúde. Quando é lançado o plano de saúde diretamente na folha do funcionário, sem todo o pré-cadastro anterior, que é feito pela rotina de funcionário, de benefícios, esses dados não vão de forma correta para a DIRF. Então, gerando o diagnóstico de base, o sistema vai validar o que existe no acumulado do funcionário em comparação ao que existe ao histórico de plano de saúde. E se tiver alguma inconsistência, vai ser gerado no log também para ser avaliado. Inconsistências de transferência. O sistema vai validar se no ano que está sendo gerada a DIRF teve alguma transferência do funcionário e os dados da transferência estão incorretos. Por exemplo, digamos que o funcionário foi transferido para um centro de custo, do centro de custo 1 para o 2. Porém, por algum motivo, no cadastro de centro de custo, não existe o centro de custo 2. Então, vai ser gerado no log do diagnóstico de base essa inconsistência para ser avaliado o que aconteceu no cadastro, o que pode estar de inconsistência em relação às transferências que vão impactar na DIRF. As inconsistências dos cálculos de plano de saúde também é em relação ao cálculo do que eu comentei. Na verdade, eu até antecipei. Na verdade, a inconsistência nos cadastros é em relação ao pré-cadastro do fornecedor de plano de saúde e os cadastros dos tipos de plano de saúde, que fica na nossa rotina manutenção de tabela. E as inconsistências dos cálculos é o que está em consistência entre acumulado do funcionário e acumulado de plano de saúde. E avaliar as inconsistências no pagamento das verbas de férias. O sistema avalida se existe alguma inconsistência em relação ao que foi pago de férias, que pode estar no acumulado do funcionário de alguma forma, mas no cadastro, no cálculo das férias com outras datas diferentes que podem impactar na DIRF. Por quê? Para a DIRF, o sistema avalida os valores por data de pagamento. Então, se no acumulado do funcionário uma adverba de férias está com uma data de pagamento e nas férias foi uma outra data, então pode dar inconsistência na DIRF, então o sistema também avalida. Então, é de muita importância gerar o diagnóstico de base por conta disso. Ano base 2022, porque nós estamos gerando a DIRF do ano-calendário 2022. Então, só dar um avançar e se caso tenha alguma inconsistência vai ser gerado o log. Se não tiver nenhuma inconsistência não vai ser gerado o log nenhum. Deixei uma documentação também aqui com maiores detalhes do diagnóstico de base caso vocês queiram consultar depois. E ele tem que ser gerado antes da execução da rotina de gerar arquivos, que gera os dados da DIRF para manutenção de arquivo. Bom, a rotina gerar arquivo. Então, após a execução do diagnóstico de base ajustada todas as inconsistências que foram geradas então a gente vai gerar a nossa rotina de gerar arquivo que é ela que gera os dados para manutenção para conferência. Os campos mais importantes ano-base é o ano-base ano-calendário dos dados que vocês estão gerando a DIRF. Então, como agora nós estamos gerando a DIRF de 2022 nós vamos preencher com o ano-base de 2022. Filial centralizadora ela tem que ser preenchida. Por quê? Quando vocês geram executam a rotina de gerar arquivo com a filial centralizadora sem preenchimento o que acontece? O sistema vai gerar lá na rotina de manutenção de arquivo os dados do funcionário de acordo com o CNPJ da filial que ele está alocado. Quando for gerar o arquivo magnético vai ser gerado um arquivo magnético para cada uma dessas filiais. Porém, quando for importado no OPGD o OPGD não aceita mais de um arquivo. Então, vocês vão importar o primeiro arquivo ok, vai dar tudo certo. Quando vocês forem importar o segundo arquivo vai sobrepor o primeiro. Então, não pode existir mais de um arquivo magnético para esses dados da DIRF. Então, por isso que a gente orienta preencher a filial centralizadora para esses dados serem gerados corretamente na rotina de manutenção e quando for gerar o arquivo magnético gerar apenas um único arquivo para a importação do PGD. Esses são os campos principais da rotina de gerar os dados da DIRF. Aí a filial dê até que não podem ficar em branco matrícula mesma coisa não podem ficar em branco e as categorias serem geradas. Vocês podem filtrar de acordo com a necessidade de geração. Gerei de todo mundo de todos os meus funcionários todas as categorias todas as filiais no primeiro momento mas agora eu quero refazer apenas de um funcionário específico de uma filial específica aí vocês podem fazer os filtros de acordo com a necessidade tá bom? Deixei também uma documentação um passo a passo de como gerar os dados para vocês consultarem depois caso vocês tenham alguma dúvida. Conferência até o que eu tinha comentado antes no diagnóstico de base plano de saúde para a DIRF a receita determina que alguns dados sejam gerados então a partir do momento que vocês informam o plano de saúde diretamente na folha de pagamento sem fazer todo aquele pré-cadastro pela rotina de benefícios quando é gerado os dados para a DIRF o sistema não tem de onde buscar os dados de fornecedor dados dos benefícios beneficiários então esses dados não vão ser carregados de forma correta para o arquivo magnético então sempre que for feito desconto de plano de saúde coparticipação reembolso de plano de saúde tem que ser feito esses pré-cadastros de forma correta que são os fornecedores de plano de saúde que fica a nossa rotina manutenção de arquivos manutenção de tabelas que a nossa tabela S016 e S017 digamos que vocês alteraram o fornecedor de plano de saúde vocês não podem substituir sobrepor o dado do fornecedor que vocês já tem lá vocês tem que criar o novo fornecedor porque fazendo isso cria uma inconsistência para a DIRF e quando for gerar a DIRF vai ser gerado com dados incorretos cadastro dos planos como nós temos vários tipos de plano de plano de saúde seja o plano assistência médica odontológica a valor fixo sobre salário faixa etária então esses dados também tem que ser cadastrados nas tabelas específicas para o seu tipo então da mesma forma que vocês têm um novo tipo vocês não podem sobrepor porque senão o sistema vai perder todo esse relacionamento para a DIRF e o plano de saúde versus funcionários que é onde vocês fazem o relacionamento do plano de saúde com o funcionário lá na rotina de plano de saúde ativo então tem que existir esse relacionamento tem que ser feito todo o processo corretamente preciso meu funcionário cancelou o plano de saúde não pode ser deletado o registro vocês têm que colocar a data fim porque senão para a DIRF também vai gerar inconsistência porque o sistema nós temos as tabelas de histórico de plano de saúde que é RHS para o plano de saúde e RHP que é para reembolso e coparticipação para a DIRF o sistema vai buscar os dados dessas duas tabelas e vai buscar os relacionamentos porque nessas tabelas ficam apenas os códigos de fornecedor os códigos de plano de saúde não fica o registro do fornecedor em si não fica o registro do plano de saúde em si então o sistema vai olhar esses códigos vai buscar nas tabelas que eles fazem que eles pertencem seja o fornecedor ou o tipo de plano de saúde e a partir daí vai carregar para a DIRF histórico de cálculo que é o que eu acabei de comentar com vocês o sistema vai buscar para a DIRF dessas duas tabelas deixei a nossa documentação também de como deve ser ajustado o plano de saúde na DIRF quando ele é informado manualmente para o funcionário tivemos alguma desculpa já estou indo lá para o final já aqui essa telinha eu estou mostrando para vocês quais são os campos que vocês devem informar para o plano de saúde quando vocês informam ele manualmente na folha do funcionário fazem uma geração ou informam manualmente qualquer uma dessas ações vocês tem que colocar o CNPJ do plano de saúde os dados do plano de saúde do fornecedor e nós temos eu vou até um pouquinho para frente mas depois eu vou voltar nós temos essa coluninha aqui especifica outros o que é essa especificação de outros é de quem pertence e o que é aquele registro por exemplo se ele é de um titular da assistência médica se ele é do filho da assistência médica então esses campos eles não vão ser preenchidos quando é feito o lançamento do plano de saúde manualmente na folha então esses dados vocês também tem que preencher deixa eu voltar aqui para demonstrar o que é cada uma dessas posições então a primeira posição TED titular aí tem as outras as outras opções que é cônjuge filho enteado pai tem essas outras opções posição de 2 a 3 que é média assistência médica e odontológica posição 5 a 2 é o código de dependente lá no cadastro de dependentes então lá esse é o código de dependente que está relacionado lá no cadastro de dependentes do seu funcionário posição 7 se for um reembolso vocês vão escrever a opção reembolso né e ele vai ficar dessa forma conforme está aqui nessa coluninha específica outros aqui já foi informado porque foi feito um processo de plano de saúde totalmente no padrão do sistema onde eu fiz todos os cadastros necessários as amarrações relacionamentos de funcionário plano de saúde cálculo integrações com a folha folha de pagamento pago e fechamento então é assim essas são todas as opções disponíveis é assim que o sistema vai demonstrar e vai identificar para carregar para o arquivo magnético de forma correta tá bom se vocês fizerem o lançamento diretamente na folha esses dados alguns dos dados vão ser carregados aqui para a rotina de informações complementares mas não vai ser carregado de forma correta não vai ser carregada a coluna especifica outros detalhes de plano de saúde não vai ser carregado de forma correta então vocês vão ter que fazer este ajuste manual e eu estou repetindo aqui a documentação de como fazer este ajuste manual na rotina manutenção de arquivo para ser carregado corretamente para a DIRF conferência do plano de saúde como que nós orientamos fazer a conferência de plano de saúde para a DIRF a gente não orienta a olhar diretamente na ficha financeira porque para a conferência a gente orienta para a conferência como um todo nós orientamos gerar a ficha financeira por data de pagamento colocar lá na impressão para imprimir as incidências da DIRF e a partir daí a gente faz a conferência mas para plano de saúde nós orientamos fazer com outro relatório que é o relatório de valores acumulados de plano de saúde porque como eu comentei para plano de saúde o sistema não vai buscar os dados do acumulado do funcionário que a nossa tabela é SRD ele vai buscar a tabela RHS e RHP então orientamos conferir o plano de saúde pela rotina pelo relatório de valores acumulados de plano de saúde então deixei uma documentação de como incluir essa rotina no menu caso vocês não tenham então para conferir vocês vão usar esse relatório uma informação até importante que o que acontece para conferir o plano de saúde vocês tem que usar a opção lá em manutenção de arquivo vocês vão em outras ações informações complementares então é por lá que vocês tem que conferir o plano de saúde obrigatoriamente lá na tela principal da manutenção de arquivo nós temos a coluna informações complementares mas não é por lá que vocês tem que conferir o plano de saúde vai aparecer os valores de plano de saúde lá também a partir do momento que tiver a incidência R na verba o sistema vai carregar para a verba para a coluna de informações complementares mas não é por lá que vocês conferem então entrou na rotina de manutenção de arquivo vai clicar em outras ações informações complementares obrigatoriamente é por lá que faz a conferência porque lá que vai ter todos os dados obrigatórios para a geração do plano de saúde para a DIRF deixa eu voltar que eu cliquei demais é possível também vocês fazerem filtros filtros não restrições de acesso para usuários ou grupos de usuários para visualização dos dados da DIRF um exemplo eu tenho meus dados do financeiro que vou gerar para a DIRF e tenho meus dados da folha de pagamento que eu vou gerar para a DIRF porém eu quero que meus funcionários do financeiro visualizem apenas os meus usuários do financeiro visualizem apenas os dados da DIRF que foram gerados lá no financeiro então na rotina de controle de acesso de usuários vocês conseguem fazer essa restrição de acesso para que os meus usuários do grupo lá do módulo do financeiro eu tenho acesso apenas aos códigos de retenção que foram gerados lá pelo financeiro ou até ao contrário os meus usuários do RH eu quero que tenham acesso apenas aos dados gerados dos funcionários ou autônomos no RH então na rotina de controle de acesso dos usuários vocês podem fazer essa restrição aqui eu deixei como exemplo que eu fiz um controle de acesso para o usuário Joyce onde ela vai visualizar os códigos de retenção diferente de 0561 e 0588 porque esses códigos de retenção eles são referentes a funcionários seletistas e autônomos que geralmente são gerados na folha de pagamento apenas no GPE então eu fiz uma restrição de acesso para ela tanto visualizar na rotina quanto gerar relatórios somente códigos de retenção diferente desses dois códigos então porque ela é uma usuária do financeiro eu quero que ela só visualize o que foi gerado no financeiro deixei nossa documentação aqui também de como fazer essa restrição porque isso é algo que geralmente os clientes pedem muito então é possível fazer essa restrição sim geração do arquivo magnético tem alguns pontos na geração do arquivo magnético que são muito importantes que podem gerar erros na hora de importação que é uma das maiores demandas que a gente tem em relação a erros do arquivo magnético além das outras perguntas que também são super importantes claro mas essas são pontos de atenção maior ano-calendário é o ano referente aos dados que você está gerando para a DIRF então nós estamos gerando a DIRF de 2022 referente aos pagamentos de 2022 ano-calendário 2022 ano-calendário de referência é a referência do ano que você está fazendo a entrega então ano-referência 2023 nós temos muitos cenários onde os clientes abrem ticket com a gente formando olha estou importando meu arquivo porém está dando erro é por conta não não 100% mas se atentem a essas duas perguntinhas ano-calendário você está entregando a DIRF do ano-calendário 2022 2022 ano-referência 2023 se vocês verificarem que está invertido é só conferir só ajustar novamente esses parâmetros e gerar o arquivo magnético tá bom deixei também um passo a passo aqui de como gerar o arquivo magnético caso vocês tenham maiores dúvidas um outro ponto de atenção também em relação a geração do arquivo magnético que gera erro lá no validador é o campo telefone ele tem que ser preenchido igualzinho a essa máscara que eu coloquei aqui por quê? até com os espaços por quê? se for preenchido de forma diferente quando for importar lá no PGD ele vai dar erro por quê? no PGD tem um layout o sistema ele ele está preparado para gerar o arquivo conforme o layout do PGD se vocês informarem o telefone numa máscara diferente vai ser os campos vão ser disposicionados e por conta disso quando importar no PGD vai dar erro então é importante colocar exatamente conforme a máscara que está aqui vocês clicando no campo também caso vocês tenham dúvida por algum motivo não estejam conseguindo acessar a documentação que também eu estou deixando aqui nesse slide vocês posicionando no campo telefone vai ter aqui no help como que tem que ser preenchida a máscara então vocês podem seguir exatamente essa máscara que não vai dar erro na importação do arquivo tá bom? Bom algumas melhorias implementadas para a GFG 2023 ano-calendário 2022 agora é possível enviar o informe de rendimento em lote para os e-mails dos funcionários então se vocês estiverem com o ambiente de vocês atualizado é necessário a atualização do dicionário também tá? para conseguir utilizar essa nova funcionalidade vocês vão conseguir enviar em lote por e-mail para o e-mail dos funcionários o que o sistema valida? ele vai validar o e-mail lá do cadastro de funcionários da abinha cadastrais tá? então quando vocês gerarem o informe estiver tudo certinho vocês conseguem gerar agora por e-mail uma outra informação importante também é que para release 12.1.33 não é necessário mais compilar obrigatoriamente os fontes do informe de rendimento se vocês forem usar o informe de rendimento no padrão sem nenhuma customização não é necessário compilar se vocês quiserem customizar o informe de rendimento aí sim vocês podem usar podem compilar e fazer a customização de acordo com a necessidade de vocês deixei aqui também o link tanto da questão do envio do e-mail do envio do informe por e-mail e do RDMA que inclui do informe de rendimento porque os clientes agora que estão aplicando o pacote no pacote no pacote que foi disponibilizado para atualização da DIRF os clientes estão questionando qual a necessidade qual a ação que eles têm que tomar referente aos arquivos .prx .ch e .c3 que são as extensões desses arquivos do informe de rendimento se vocês não forem customizar release 12.1.33 não há necessidade de compilar se vocês forem customizar aí sim a necessidade de compilação desses arquivos . Aqui eu deixei também como gerar o informe de rendimento no meu RH . Então para habilitar a consulta no módulo 18 vocês vão preencher esses campos ano-base dia-mês de liberação dia-mês de informado e responsável . Isso daqui não é uma melhoria implementada que como eu já comecei a falar do informe a melhoria do informe é o envio por e-mail mas essa daqui essa opção já existia já estava disponibilizada eu só coloquei para vocês saberem como liberar a consulta do informe no meu RH tá bom também tem uma documentação com passo a passo explicadinho de como fazer essa liberação E aqui eu deixei um gif de como consultar também o informe de rendimento no meu RH em formato PDF também deixei uma documentação para caso vocês queiram consultar depois não é uma melhoria implementada tá bom é que como eu já peguei o tópico do informe coloquei também nessa opção mas essa opção também já existia anteriormente só tem o gif mas o gif é mais complicado de acompanhar porque ele não é igual o vídeo que a gente consegue pausar para dar uma visualizadinha quais são os parâmetros e tudo mais então também tem uma documentação de como gerar esse informe via meu RH ainda continuando na questão do informe que também não é uma melhoria neste caso é uma opção que já tinha antes a opção de incluir o logo da receita no informe de rendimento então para incluir o logo da receita vocês precisam ter o logo nas especificações que estão aqui na largura 119 altura 94 para vocês especificarem essas dimensões vocês podem fazer pelo Paint lá tem a opção de redimensionar vocês podem colocar as opções conforme está na documentação e esse arquivo tem que estar salvo na pasta system dentro do servidor do Proteus então se estiver lá com renomeado como receita.bmp com essas dimensões na impressão do arquivo do informe o logo da receita vai ser impresso também deixei uma documentação aqui de como gerar de como colocar o informe o logo do informe caso vocês queiram consultar posteriormente ou caso vocês queiram também depois dar um google só pesquisar como incluir o logo do informe o logo da receita federal no informe de rendimentos vocês também acham outras melhorias implementadas melhoria na vista financeira para conferência dos valores de férias principalmente quando é férias partidas eu vou até tirar aqui do modo apresentação e vou colocar aqui essa melhoria porque essa melhoria é muito legal quando existe férias partidas o que a gente tem de dúvida dos clientes estou conferindo meus rendimentos tributáveis na DIRF e não estou chegando nos valores de de rendimentos tributáveis pessoal vocês ainda estão vendo minha tela porque eu mudei de tela então vamos lá quando existe férias partidas e a gente está conferindo a DIRF às vezes os clientes têm uma dúvida por conta do INSS férias pagas mês seguinte que dá uma diferencinha por conta que lá atrás na folha esse valor foi abatido da nossa verba de férias pagas mês anterior o processo está correto não há erro nenhum é esse mesmo processo que é feito no Proteus então para facilitar a conferência da DIRF para vocês quando existe férias partidas o que foi disponibilizado na ficha financeira agora a gente tem a opção de destaca férias quando preenchida com sim o que o sistema vai trazer ele vai trazer essa linha aqui deixa eu até aumentar a imagem para vocês DIRF total de férias então como que é montado esse total de férias o sistema vai pegar todas as verbas com sim para férias e com sim para IR e vai somar aqui o valor isso seja verbas de provento ou desconto então com essa implementação vocês não precisam referente as férias somar mais as férias provento menos férias pagas mês anterior para chegar nos valores de rendimento tributável referente as férias é só somar o valor que está sendo destacado nessa linha mais as demais verbas com A para DIRF porque por exemplo uma verba de salário que está em coincidência A uma verba de hora extra caso esteja com incidência A qualquer outras verbas que não sejam de férias vocês vão somar com o valor de total de férias que está aqui porque aí vocês não vão precisar mais fazer aquela conferência de total de férias menos férias pagas no mês anterior mais INSS férias pagas no mês anterior porque tinha uma dava-se uma impressão que o INSS estava sendo abatido do rendimento tributável mas não não é isso porque por conta que lá atrás quando foi fechada a folha para montar a verba de férias pagas no mês anterior este valor foi abatido para zerar os valores de férias para as férias na folha ser apenas demonstrativa então na DIRF dá essa impressão de que ele está sendo com o INSS férias pagas mês anterior mês seguinte na verdade dá a impressão que está sendo considerado um rendimento tributável mas não não está sendo considerável os valores ficam corretos mas para facilitar foi implementada essa melhoria tá bom deixa eu voltar aqui para a apresentação essa melhoria vai ser disponibilizada na próxima expedição contínua então já na próxima expedição contínua essa melhoria já vai estar disponível para vocês aplicarem melhoria no grupo de perguntas para a impressão da ficha financeira o que é essa melhoria quando vocês imprimem a gente colocou lá uma observação de que data de pagamento específica para a conferência da DIRF porque a DIRF é gerada por data de pagamento e por competência é específica para a conferência da RAIS isso falando quando é em relação a conferência de uma RAIS e uma DIRF para outros tipos de conferência que vocês usam na empresa de vocês aí vocês podem colocar ou data de pagamento ou por competência de acordo com a necessidade de conferência de vocês mas em relação a RAIS e a DIRF a gente só colocou essa observaçãozinha para vocês ficarem cientes que para a DIRF obrigatoriamente data de pagamento para a RAIS obrigatoriamente competência tá bom? avisa ao tentar realizar alterações de verbas o que acontece? conforme a receita determina a alteração de regime de pagamento da folha deve acontecer somente de dezembro para janeiro porque o regime de pagamento deve atender todo ano o calendário o mesmo regime de pagamento então a gente estava tendo algumas inconsistências na DIRF por conta de alteração do regime de pagamento no decorrer do ano no meio do ano o que está contra as determinações da Receita Federal então implementamos uma melhoria na rotina de verbas para que quando for feita a alteração das verbas de adiantamento em relação a incidências o sistema vai apresentar uma mensagem informando essa regra da Receita de que a alteração do regime de pagamento deve ocorrer apenas no final de dezembro para janeiro porque deve atender todo ano no calendário porém o sistema não vai fazer nenhum bloqueio ele apenas vai te dar um alerta e vai perguntar se você quer continuar com essa alteração ou não então é mais um alerta para vocês ficarem cientes que de fato essa alteração só deve ocorrer de dezembro para janeiro porque tem que abranger o mesmo regime de pagamento tem que abranger o ano calendário completo tá bom e o aumento do quadro das informações complementares até ano passado lá as informações complementares que ficam na opção outras ações da rotina de manutenção de arquivo era aquela telinha pequenininha que era complicado para conferir era complicado para fazer manutenção porque a telinha era bem pequenininha mesmo então para a DIRV de 2022 nós também liberamos essa implementação que agora a tela é a tela no tamanho normal no tamanho padrão do Proteus que quando vocês entrarem nela ela vai ter esse tamanho mais estendido do tamanho normal da rotina para facilitar tanto a conferência quanto como uma manutenção para isso vocês precisam estar com o ambiente atualizado edicionário atualizado para conseguir utilizar essa nova funcionalidade e os nossos links para consulta nós estamos disponibilizando todos os nossos pacotes da DIRV iremos disponibilizar porque saiu por enquanto apenas um que é a atualização da DIRV 2022 estamos disponibilizando nesse link que é a nossa página centralizadora da DIRV 2023 nele nós vamos disponibilizar sempre os pacotes de atualização assim que sair a inscrição para os eventos que a gente disponibilizou desse evento que está ocorrendo hoje e vamos disponibilizar no próximo evento que vai acontecer novos conteúdos publicados qualquer informação importante da DIRV nós vamos documentar nesse link e outras informações relevantes também nele a gente também colocou nossos vídeos de hall 2 dos pontos mais importantes da DIRV que são conferências no geral planos de saúde conferência de uma férias partida geração do arquivo magnético geração dos dados para a DIRV um diagnóstico de base então caso vocês tenham dúvida a gente também disponibilizou esses vídeos nessa documentação disponibilizamos também o manual da DIRV o manual completo de todos os passos que vocês precisam todas as ações que vocês precisam tomar todas as parametrições para a geração da DIRV de forma correta nós deixamos também nossa página com todos os artigos que nós temos referente a DIRV então acessando essa documentação esse link vocês vão ter acesso a todos os artigos referentes a DIRV e a nossa página centralizadora da DIRV no TDN também temos uma página no TDN que vocês podem acessar que vai ter todas as informações relevantes para a DIRV 2023 deixamos também a página da Receita Federal para baixar o layout da DIRV de 2022 tudo bem que a Milena também tem o comparativo do layout da DIRV caso vocês queiram baixar também pelo da da consultoria de segmentos porque tem a comparação mas também deixamos aqui o da Receita Federal e esses são os vídeos que eu comentei que também está na nossa página centralizadora nele a gente tem os principais pontos para a geração da DIRV são vídeos curtos bem explicativos para caso vocês queiram visualizar para ter uma uma visão mais uma visão mais fácil da geração da DIRV e vocês podem consultar também e a nossa Carolina eu ia mostrar para vocês a Carolina que ao vivo e a cores fazendo todo o processo porém eu não consegui fazer esse processo eu estava tentando antes então a Carolina é nossa assistente virtual que tanto no Proteus quanto no nosso de artículos vocês podem chamar ela para tirar dúvidas específicas porque se tivermos documentação vocês vão colocar os dados do que vocês precisam não pode ser algo muito resumido porque se for algo muito resumido por exemplo folha de pagamento se vocês mandarem folha de pagamento tudo que a Carolina achar reverente folha de pagamento vai ser enviado para vocês então por exemplo DIRV 2023 legal a Carolina vai achar nossas documentações da DIRV 2023 e vai mandar para vocês o que ela pede ela pede o e-mail qual é o produto que vocês querem acessar que no caso é o Proteus e qual é a dúvida e qual o módulo e qual é a dúvida então vocês podem acessar a Carolina se vocês notarem que vocês estão fazendo pesquisa e está retornando algo totalmente fora do contexto do que vocês pediram pode estar dando pode estar dando uma avaliação porque na avaliação a gente vai verificar o que pode estar acontecendo para não retornar esses dados de forma correta mas podem utilizar a Carolina porque ela está aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem em relação a dúvidas do Proteus do Proteus como um todo não apenas o GPE das outras linhas também bom gente em relação ao GPE esse é o conteúdo eu espero que vocês tenham gostado mandem as dúvidas no chat que aí a gente vai responder para vocês conforme vocês forem mandando como a Milena falou se for algo muito pontual vamos responder para vocês abrirem tickets e tudo mais mas agora a gente depois da apresentação do Romero em relação ao financeiro a gente já vai estar verificando as dúvidas de vocês muito obrigada tá gente obrigada Joyce Olá pessoal estou visualizando a apresentação sim ok Olá pessoal bom dia sou Romário analista do suporte financeiro Proteus então aqui irei passar as configurações parâmetros do processo do envio da DIRF da parte financeira que são as retenções na fonte de fornecedores retenções na fonte de fornecedores e a parte do módulo financeiro é um complemento de dados que serão levados para a DIRF o financeiro ele não gera o arquivo somente leva dados complementares para a tabela do GPE que é a SR4 e a SRL e também aqui só lembrando que no módulo financeiro não teve nenhuma mudança quanto a parte de processos para esse ano então nessa apresentação teremos o seguinte fluxo primeiro o módulo de compras qual parâmetro habilitar para preencher os campos de ARADIRF e código de retenção e depois no módulo financeiro como o título NF e os títulos de imposto devem ser gravados na rotina contas a pagar e logo após na rotina FINA 401 os parâmetros utilizados e demonstrações dos títulos processados e gravados na tabela SR4 e SRL do módulo GPE então no módulo de compras que normalmente os campos ao realizar uma inclusão de nota fiscal normalmente os campos gera DIRF e código de retenção não estão disponíveis para preenchimento então aqui lá no configurador deve ser habilitado o parâmetro MV bis DIRF igual a 1 então ao habilitar esse parâmetro igual a 1 na aba imposto quando for incluir uma nota fiscal ele vai estar demonstrando os dois campos a aba imposto gera DIRF e código da retenção então ao posicionar o exemplo aqui no imposto de IRF deve estar informando gera DIRF igual a sim e o código da retenção no caso 1708 e também para os demais impostos no caso o PCC então após gravar a nota fiscal como deve gravar os campos no módulo financeiro então agora vamos visualizar o processo no módulo financeiro que é a gravação no contas a pagar e logo após o processamento na rotina FINA 401 que gera dados para DIRF então aqui demonstrando até um print como que o título NF o título principal deve estar gravado no módulo financeiro então aqui também na aba imposto o campo gera DIRF deve ficar igual a não e o código da retenção então esses são os dois campos aí está preenchido também tem um campo que ele não traz no browser o E2 TITIPI que também ele deve ficar em branco agora o título TX o título de imposto como é que ele deve ser gravado também no financeiro então aqui vemos que na aba imposto gera DIRF esse campo deve ficar igual a sim e também preenchido com os códigos da retenção então esses são os campos que deve estar preenchido no módulo financeiro e até para o campo E2 TITIPI esse campo ele grava a chave que é o prefixo número, parcela tipo, fornecedor e loja que eles são as informações do título principal que ele faz uma amarração entre o título NF e o título principal e um detalhe aqui importante que alguns clientes até perguntam que caso seja gravado uma nota fiscal incorreta ou seja não informar o campo gera DIRF e código de retenção na nota fiscal é possível corrigir no módulo financeiro? Bom, no módulo financeiro só é possível se o título estiver em aberto então lá na opção alterar poderá informar que o campo gera DIRF igual a sim e o código da retenção isso se o título estiver em aberto porque caso o título ele estiver já baixado realmente não sendo também possível cancelar essa nota então aí seria o caso de uma correção via base de dados para estar preenchendo essas informações então tem esse detalhe caso ocorra de alguma nota fiscal incluída no documento de entrada não estava preenchido o correto o campo gera DIRF os códigos da retenção então tem essa observação para poder corrigir no módulo financeiro Bom, após o título gravado correto no módulo financeiro o próximo passo é reprocessar os dados do financeiro pela rotina FINA 401 gera dados para DIRF então essa rotina tem como objetivo de processar o registro do módulo financeiro para a tabela SR4 e SRL do módulo GPE então aqui demonstra até as perguntas importantes dessa rotina que considera a data podemos estar por emissão ou vencimento real data inicial e final é o filtro do range dos títulos que eu quero estar processando no período tipo de fornecedor aqui que eu defino se é fornecedor jurídico ou fornecedor físico verificar a data título principal título de imposto tá temos também até a opção aqui gera log de processamento caso coloque igual assim após o processamento ele é gerado um arquivo .csv na pasta systemdirf que tem até alguns casos de alguns clientes que não utilizam o módulo RH do Proteus e precisam saber quais são os títulos de fornecedores que teve essa retenção aí com esse arquivo irá auxiliar os clientes para saberem quais os títulos que ele está no financeiro para poder importar em softwares de terceiros então também esse arquivo também é bem útil para os clientes utilizarem aqui caso não utilizem o módulo do RH do Proteus bom após dar um ok preenchendo as informações do meu período dos títulos sempre vai trazer também essa informação aqui que é o log do reprocessamento ela também está bem bem clara aqui tem a opção sim ou não caso informe sim os dados já registrados no período serão processados novamente então ele será feito uma exclusão apenas dos dados financeiros na tabela do SR4 e SRL do RH para reprocessar novamente os registros então sempre ele vai visualizar se o título já foi processado ou não qual campo então é o campo E2 DT DIRF no caso se eu reprocessar hoje a minha DIRF ele vai estar gravando lá 26 de 1 de 2023 então ele já vai saber quais títulos já foram processados caso teve algum outro título que eu não fui levado para DIRF foi feita alguma correção que precisa estar levado provavelmente esse campo vai estar em branco então se eu quero só reprocessar esse registro então eu coloco a opção igual ou não então a rotina ela vai visualizar quais títulos estão com o campo em branco e vai pegar se está correto ou gera DIRF ou assim para processar para as tabelas do GPE bom então aqui eu demonstro também a tela de relação dos títulos processados no período informado então o exemplo aqui eu incluí uma nota fiscal de 10 mil então aqui ele demonstra o rendimento tributável traz também aqui o encosto retido também destacando o código da retenção do IRF 1708 e também do 5952 também demonstrando o rendimento tributável e também o imposto retido de cada imposto e até também a informação que está um pouco mais técnica também uma consulta aqui abaixo na tela da consulta SR4 e SRL como é que o financeiro processa e grava essas informações do módulo GPE também definindo ali os valores os códigos da retenção e os cadastros do fornecedor bom pessoal então aqui seria realmente o processo que é ser realizado aqui no módulo financeiro como eu estava dizendo no começo realmente o financeiro não teve nenhuma mudança nenhuma alteração quanto ao processo então aqui são alguns links úteis para o processo do envio da DIRF geração de dados para a DIRF temos o link DIRF do financeiro as principais dúvidas temos também essa documentação para a residente de fornecedor no exterior o último aqui é como gerar a DIRF com as informações do financeiro sem acesso ao módulo gestão de pessoa também tem um passo a passo ali que o cliente precisa fazer solicitar uma licença temporária para realizar o processo e esse quarto aqui evento tira dúvidas você está mostrando aqui que é onde a gente vai disponibilizar as documentações vídeos até para vocês validarem referente ao módulo financeiro então aqui nesse link vai ter aqui a aba financeiro pode até ver aqui com o histórico de 2022 já temos aqui os vídeos necessário até participar via Fluig da comunidade p.controladoria iremos aqui atualizar também com os vídeos documentações contra o histórico de 2023 bom pessoal então também espero que vocês tenham gostado então essa aqui foi a apresentação do módulo financeiro quais são as informações corretas parametrizações campos a validar no contas a pagar para a correta informação do envio para processar os títulos para a tabela do ERH SR4 e a SRL bom Monique acho que agora podemos abrir espaço quanto para as perguntas se tiver algo mais para complementar vamos abrir sim e a gente já está respondendo algumas no chat eu vou voltar a apresentação para mim que eu só quero complementar aonde que vai ficar a gravação ah porque tem bastante gente perguntando deixa eu voltar aqui bom carregou vocês estão vendo a página da DIRF então aqui nesse botãozinho está vendo biblioteca tem vídeo tem conteúdo conteúdo gente são páginas de obrigações que a gente faz que a gente tem diversas obrigações vocês podem entrar aqui e consultar também está vendo então a gente tem tanto parte de RH como parte de fiscal tem DCTF Web e assim por diante tá voltando a gente tem aqui essa parte de vídeos é onde fica os vídeos do TOTOS Responde então todos os TOTOS Responde que a consultoria faz fica tudo aqui tá esse vídeo de hoje estarei disponibilizando até amanhã tá então porque a gente precisa converter tudo bonitinho então eu não consigo subir após o evento mas prometo para vocês que amanhã já vai estar disponível aqui para vocês consultarem tá bom o material que tanto o pessoal do financeiro como o pessoal do RH apresentou ele está disponível aqui na ferramenta tá nessa parte de documentos a gente viu que tinha bastante pessoas falando que não estava conseguindo baixar se alguém ainda não conseguiu o Fábio que está no chat ele estava disponibilizando um link eu vou pedir para ele colocar Fábio coloca aqui no bate-papo lá na ferramenta abaixo do documento tem uma aba bate-papo coloca esse link ali por favor porque aí chega para todo mundo aí quem não conseguiu baixar pode baixar tá bom tá pode ir obrigado o Paulo está perguntando se ele consegue baixar os vídeos não consegue Paulo mas vai ficar tá aqui é no YouTube tá a gente sobe para o YouTube é o e aí o que acontece ali vocês conseguem compartilhar com as pessoas tá você não consegue baixar na sua máquina aí meninas pode falar desculpa mande aí você tem como confirmar ah sim já está aqui sim já está aqui gente então vocês entram tem na abinha bate-papo o Fábio acabou de mandar os links tá que está tudo compiladinho bonitinho aí vocês conseguem também baixar quem não conseguir dar um toque que a gente providencia tá bom aí tem algumas perguntas eu vi que a gente respondeu bastante aí eu assim vocês ficam à vontade tá tanto Fábio Romário Joyce Raquel que está aí também vocês podem se quiserem abrir o microfone e ler alguma coisa é com vocês tá bom a parte conceitual tinha uma ou duas aqui já respondi é mais dúvida de produto mesmo pessoal pessoal então vou ler aqui algumas perguntas e vou responder para todos tá um perguntas eu vou te perguntas Tem uma pergunta aqui, a integração do financeiro para a GIF sobrepõe os lançamentos do RH? Não, não tem que sobrepor. Se você já gerou os dados do GPE, for gerar os dados do financeiro, não tem que ter sobreposição. Porque são dados diferentes, né? Então, o que já está em manutenção de arquivo referente ao GPE não vai ser sobreposto. E aí A gente tem uma pergunta de plano de saúde. A gente possua alguns descontos a mais relacionados ao plano de saúde, com taxa de adesão, desconto próximo mês, caso rescisão. Eles estão parametrizados como informações complementares para a GIF, mas o sistema não puxou as informações. Nesse caso, tem que fazer o lançamento manual desses valores? Bom, se você lançou diretamente em rescisão, não foi feito cálculo pelas nossas rotinas de plano de saúde, integrações, fechamento? Sim, você lá em manutenção de arquivo vai ter que lançar esses valores manualmente. Aí é só seguir a documentação que está na apresentação, porque tem campos específicos que precisam ser preenchidos. Por exemplo, o tipo lá, o específico a outros, né, que eu comentei, tem que ser preenchido conforme a especificação do tipo de desconto, né? Então, é só seguir aquela documentaçãozinha no lançamento lá de outras ações e informações complementares. Para gerar de várias empresas no mesmo grupo, posso colocar filial de branco, às vezes, e centralizar na filial 01? De branco, às vezes, o sistema não permite. Você tem que preencher o filial D, então você pode preencher como 00, até ZZZ, e centralizar na filial que você deseja. Olá, Luiz. A sua pergunta aqui, que é somente o código de retenção 1708 para DIF no financeiro? Não, eu tenho 1708 o IRF, o PCC, N5952. Alguns clientes, fornecedores estrangeiros, se não me engano, 0422. Mas, realmente, no financeiro, o importante é validar as informações da título NF. O campo gera DIF, né, igual a sim ou não, né? NF, se tiver imposto, colocar igual a não, tem o código da retenção. E os títulos de imposto, ele está com gera DIF igual a sim e os códigos da retenção. Então, realmente, sempre se atentar à questão da gravação dessas informações no financeiro, para o correto processamento das informações para levar do RH, tá? Então, tem mais código de retenção também. Tem uma pergunta referente a um terço de abono. O valor de um terço de abono que incide sobre IR, como devemos deixar a padronização para DIF? Se o seu um terço de abono está, como sempre, a IR, ele tem que ficar com incidência A, porque a nossa incidência A é rendimento tributável, né? O valor de um terço de abono é um terço de abono, né? O Rafael fala aqui do envio do informe por e-mail. Sim, agora é possível, né? Conforme eu coloquei na apresentação, vocês podem enviar o informe de rendimento em lote por e-mail para os funcionários. Aí vocês podem fazer os filtros de matrícula, centro de custo e tudo mais, mas agora é possível enviar em lote por e-mail, desde que o ambiente esteja atualizado e o dicionário também. Graza! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto